Jovem Pan, Copa do Mundo, Catar, 2022. A expectativa para o jogo do Brasil nesta segunda-feira vem aumentando e as partidas das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar estão cada vez mais emocionantes. O Kaique Silva tem os detalhes. Neste domingo a seleção brasileira encerrou a preparação para o confronto diante da Coreia do Sul, que acontece nesta segunda-feira às quatro da tarde. Com novidades inclusive confirmadas pelo técnico Tite, o Brasil busca sua vaga às quartas de final. Dos três jogadores fora da última partida, somente Alexandro permanece de fora, ainda sob cuidados do departamento médico, mas em reta final de preparação. Danilo está de volta e pode inclusive ser improvisado na lateral esquerda, e não na direita após o corte de Alex Telles. Principal jogador da seleção, Neymar também está de volta. Pelo menos foi isso que confirmou Tite, em tom bem-humorado após receber a pergunta que inicialmente havia sido feita ao capitão Thiago Silva, logo na abertura da entrevista coletiva. E aí, professor? A pergunta foi para o Thiago. Para o Thiago. Ok. Sim. Respondido. Após confirmar o camisa 10 de volta, Tite condicionou seu retorno ao treinamento, que aconteceu logo após a coletiva, e teve a presença de Neymar sem restrições, trabalhando com bola junto com os companheiros. Ele vai treinar hoje à tarde, e treinando hoje à tarde vai estar, sim, no jogo. Essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico, para mim não antecipar nenhuma situação, e eu não gosto, e não faço, e não passo informação que ela não seja verdadeira. Com o último treinamento, a seleção brasileira encerrou, portanto, todos os trabalhos antes de entrar em campo pelas oitavas de final. A partir das 4 horas da tarde, no estádio 974, a bola rola para Brasil e Coreia do Sul. Legenda Adriana Zanotto Música Música